E já aqui estão o Guilherme Martins, o Paco Peruso, não sei assim que se diz, e o Diogo Martins do Strange Shapes Surf Show, bem-vindos, os quatro S's. Podemos começar já pelo elefante na sala, vai, que na verdade são as pranchas na sala, que são estas que estão aqui, que fazem... Está uma aqui em frente também. Está uma aqui em frente também. Estão a falar da nossa, tamanho. Que são um elemento primário desta minissérie que vocês criaram, não é? Exatamente. Falem-nos disto. O conceito surgiu, ideia mais entre eles os dois, porque eles são surfistas profissionais, e pensámos em criar algum conteúdo que fugisse um bocadinho ao lado competitivo, que é o que eles vivem diariamente. O facto de treinarem duas vezes e terem sempre alguma pressão para alcançar resultados, que têm compromissos de patrocinadores e assim. E então decidimos criar um conteúdo em que tirássemos toda a pressão de cima de nós, e ao mesmo tempo nos divertíssemos e fizéssemos aquilo que o surf tem de mais puro, que é isto, é estarem amigos e viajar. E eu sempre de câmera atrás e acabamos por... Então, mas calma, tu és o gajo das câmeras, o que filma, não é? Tu és o cameraman. O Diogo também filmou os meus vídeos. Ah, é? Ah, está aqui uma amizade. Está aqui uma amizade. Ah, então, olha, falem vocês, que eu também já estou fora de falar. Mas então, só para contextualizar as pessoas, vocês estão a criar uma série de surf? Exatamente. Sim. Tu filmas, tu Guilherme, Paco. Nós surfamos. E tu... E falta... E falta uma pessoa. Falta um elemento nosso que ele não pôde vir hoje e, portanto, mandar um abraço também para ele. Fez exatamente o mesmo trabalho que nós, mas hoje não pôde estar... Esta é a prancha dele. Exato. E vocês, qual é o objetivo da série? Vocês trouxeram aqui hoje umas pranchas, mas não são pranchas comuns, ouçam? Exatamente, são pranchas... Eu vou perguntar para o que é a certeza. Ah, não sei. A ideia era, precisamente, fugirmos um bocado ao lado competitivo e às pranchas normais que toda a gente está habituada a ver e encontramos uns shapes menos convencionais, um bocadinho mais maradas, todas elas, todas diferentes e, ao fim e ao cabo, queremos tentar fazer surf da mesma forma que as outras pranchas e divertirmos e dar-nos um toque de estilo diferente ao que nós fazemos diariamente. Mas como é que começou? Tipo, como é que vocês tiveram esta ideia, Paco? Tipo, vocês fazem parte da criação do design das pranchas? Exato. Quer dizer, vocês precisam ter um bocado a mão nisto porque são vocês que as vão usar, não é? É isso. Nós tivemos a falar com o nosso shaper, que é aquele que nos faz as pranchas normais, e ele aderiu logo ao projeto e, com ele, tivemos, por exemplo, esta prancha que foi a minha ideia, eu disse ao Luís, que é o shaper, eu quero ir muito rápido, só quero ir muito rápido. E ele disse, com a experiência que ele tem e o que ele já sabe, saiu isto, realmente. Mas, para isso, muito rápido, esta ponta oval não é... Isto é para entrar melhor nas ondas e, por trás, não dá para ver, mas tem uns canais que distribuem a água e, realmente, a prancha, em linha reta, vai abrir. Mas, no fim, posso mostrar. Ah, vocês são mega engenheiros. Vocês, para além de surfers, são mega engenheiros. Vocês percebem a dinâmica da água na prancha, a branda não percebe nada. O engraçado desta ideia é que, também, havia a possibilidade das pranchas não funcionarem. Pois é, isto não funcionasse. Gravavam na mesma e apresentavam o lado a não funcionar. Exatamente isso que íamos apresentar, porque tudo aquilo que nós fazemos é totalmente honesto. Portanto, o vídeo é só de momentos que aconteceram, ninguém forçou nada. E esse é o lado positivo de trabalhar com eles, é que eu não tenho de pedir a ninguém para fazer nada em específico. Eu, simplesmente, estou com a câmera, os momentos vão acontecendo e eu vou captando. E, exatamente isso, se não acontecesse, se as pranchas não funcionassem e não desse para surfar nada, era isso que íamos transmitir no vídeo. E vocês vão lançar, é uma série. Exatamente. Lançámos hoje o primeiro episódio da série. Até quando é que a gente não pode ver. Exatamente. Viste agora. O episódio completo está no YouTube. Tem o primeiro episódio de 12 minutos. E depois temos o Instagram onde vamos mostrando vários momentos da produção desse primeiro episódio. Algumas coisas engraçadas que não... Uns blooperzinhos. Exatamente. Ah, nice. Muitos. O primeiro episódio, nós fizemos uma viagem agora pelo Algarve. A nossa ideia, em termos de futuro, é também fazer algumas viagens para fora, quando isto estiver mais estável em termos do coronavírus. Tipo, fazerem próximas temporadas. Exatamente. Depois, cada episódio, estas pranchas já vão ficar em casa. Às vezes surfar com elas, mas vão ser outras pranchas completamente nobres. Por isso, a ideia aqui era também fazer uma viagem cá dentro para contribuir um bocadinho também para o país, fazer a nossa parte. Tivemos, adorámos, divertimos-nos imenso, apanhámos altas ondas, umas condições incríveis, tempo incrível e eu acho que conseguimos transmitir isso tudo muito bem no vídeo. É basicamente o nosso sítio favorito na costa portuguesa e fomos com o Algarve. Ah, não há algarve. Sim, fomos e... Pai, eu acho que estes vídeos sempre weatherpausados. Eu adoro. E surfámos sempre de calções todos os dias, água quente. Está tão giro. E vocês? Não se vê muito cá em Portugal surfar de calções. É mesmo? Tivemos sorte, muito sorte. Nem nós costumamos estar dentro de água sem foto. Fizeram um bocado também de propósito para ficarem mais causados no vídeo. Para ficar mais havaiano, aquela cena. As pessoas pensaram que não é Portugal, mas é medo. E vocês tiveram que para conseguirem fazer esta série, imagina, às vezes acordar às quatro da manhã e surfar. É a nossa rotina. É a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Qual era a rotina? Era acordar, víamos as ondas, colhíamos a praia e pegávamos na praia. É ser normal só com uma pessoa a filmar, não é? Exatamente. Abrir a tenda e ver o mar. Exatamente. Olha, o que é que tu tens aí na mão? Tens montes de fotografias. Pois, exatamente. Eu sei que também gostas bastante de fotografar com as câmeras instantâneas. Eu faço coleção. Eu faço também de... Mas eu acho que isso depois vai desaparecer tudo. É possível. Mas eu fico captando... Ficar com uma mão cheia de nada. Você acha que vai metendo aqui? Ah, vai metendo aqui. Eles conseguem mostrar. É, se for alguns... Estamos a ouvir para o Lisse, também para o set da Moodle, não é? Olha, por falar nesta música, nós damos a todas as pranchas o nome de uma música. Ah, é? Neste caso, este primeiro episódio é o nome de uma feminina. Sim, sim. E a minha chama-se Roxanne, precisamente esta música que ela vai dar. E esta é a Eleanor Rigby dos Beatles. Ok. E esta? E o Miguel chama-se a Louise. Que ele escolheu a música, exatamente. Comptamos uma canção que achávamos que adequava-se a praia. Exatamente. E a ideia, como nós temos uma ideia da música e temos música sempre presente o nosso dia inteiro e vibramos bastante. Pai, isto é mega criativo. Há assim, tipo, montes de layers, não é? Deste projeto. Montes de camadas. Isto faz parte também do projeto. Tipo, quase um material mais visual. Sim, é uma exposição mais tátil. Eu nem referi, mas depois, no final de cada temporada, nós vamos publicar um livro com os melhores momentos de cada episódio. Pai, adoro tudo. Adoro tudo. Tipo, acho mesmo fixe existir a... Vocês têm a que idade? Eu tenho 20. Eu tenho 20. Não sei não. Isto é muito astante. Não vimos. Vocês são muito novos para a madeira de isto tão fixe. Isto é muito fixe. E a forma que está gravado, está super bem gravado. Está super bem gravado. E vocês conseguiram, ou tentaram sequer, apoios para a vossa série? A ideia é nós, quando entrarmos em contato com esses apoios, já termos algum material palpável para as pessoas perceberem que nós não somos só miúdos com pensamentos impulsivos. E vocês não são só surfistas? Ou seja, tu estudas e vocês também estudam? Eu faço surf. Como é que estão a estudar? Fazes só surf? Eu faço surf. Sim, sim. O que é que vocês estudam? Estudo de jornalismo. Ok. Marketing e publicidade. Ah, muito bom. E eu faço dia a treinar. Sim, mas dá para fazer surf, não? Tenho aulas da tarde e de manhã vou sopar sempre. Ah, ok. Cedo. Olha, estou muito entusiasmada para ver os próximos episódios desta série. Eu tenho quase certeza que vocês vão conseguir apoios. Acho que isto está tudo muito bem construído. Queria só perguntar se vocês tiveram algum episódio que não podia entrar. Não podia nem aparecer aqui. Contem só. Contem só. Podemos falar sobre isso. Conta. Neste dia, exatamente. A água estava quente, já não havia muitas pessoas na praia porque já estava a ficar de noite e estava mais frio. E éramos só nós na água, então eu pensei, por que não? E fiz uma onda toda nu. Ah, desculpa. Eu quero ver. Não, estou com a sua imagina. Pedofila. Agora tenho a dizer. Não, eu quero ver esse vídeo. Mas tinha graça. Tinha graça. Estão sempre para chover ou não? É só miúdas aí a chover. E agora estão aquelas DMs no Insta. Sim, agora eles vão ficar famosos, vão lançar isto, vão para o São Jorge fazer a próxima temporada com coquetáles e não sei o quê. Desde que seja a consequência do nosso trabalho, não devemos fazer nada disso. Mas os surfistas têm sempre mais facilidade a arranjar minhas. Temos. Temos. Não, tem. Tem, tem, tem. Sabias? Imagina, eu nunca fiz surf e dizia que fazia que era para ser mais fácil. Ah, mas olha que com este cabelo e esta t-shirt passa. Pá, mas este cabelo está mau, não vamos. Pá, falem de cabelo com a Luana, acho que ela vai precisar. Pois, é que vocês, a pessoa tem todos bom cabelo. Nós temos todos uma versão ligada, diferente. Vias-te no mar agora? Estava a dormir mal de surf. Ah, sério? E vias-te só aqui falar um bocadinho? Em que ser, não houve tempo, foi tudo a pressa. Pá, surfistas. Pessoal, muito obrigada por ter vindo. São bem, the dude. Eles são bem o dude. Vamos dizer às pessoas para irem ver a vossa série. O vosso nome é que é? Strange Shapes Surf Show. São bem da estes? Acho que é fácil. É quase um trava-línguas. Parece bem. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada por terem vindo. Assim que chegar a casa e agora vamos ver o quê? Um bom separador. Vamos.